O desafio da nossa geração será a reconquista da nossa liberdade. Cresce o risco de totalitarismo em países da América do Sul. Lideranças socialistas com planos totalitários, liderados por Cuba, Venezuela, o Furo de São Paulo, ajudam socialistas de toda a região a voltar ao poder. A pandemia desestabilizam os países que ainda não estão alinhados com a agenda deles. E o Brasil está vulnerável à ação dessas personalidades. Censura, prisões arbitrárias, fraude eleitoral, corrupção, são todos mecanismos do mesmo processo político. O narcotráfico também é um mecanismo que cresce e corrompe políticos, juízes e partidos, em paralelo à ação dessas ações políticas mais visíveis. Alguns países da região já sucumbiram e alguns estados do Brasil também já sucumbiram. Querem destruir toda a armação que existe em torno de um estado, de um país independente. Querem destruir aquilo que faz a argamassa e a junção de todas as famílias brasileiras dentro de um contexto nacional. Querem destruir as próprias famílias brasileiras. E, em contraposição, querem destruir toda a sociedade e criar uma massa de pessoas que não pensam por conta própria e que somente agem, reagem e são comandadas. Querem destruir também a nossa história. Grandes oligarquias econômicas internacionais agem também abertamente no nosso país. Há líderes mundiais dissimulados que fingem que isto tudo não está acontecendo, porque isto tudo é teoria da conspiração. Eles são meros abre-alas, porteiros desinformados, que não sabem que estão permitindo que os destruidores de seu patrimônio, da sua casa, estão entrando. Eles abrem alas para o domínio totalitário na região. Uma ditadura velada para o controle total do nosso país, da nossa sociedade, está em curso. Sim, estamos em risco de totalitarismo. Elegemos representantes que os defendem desse mal. No entanto, são temporários. E o jogo contrário a toda essa armação é um jogo de mais longo prazo. É um jogo mais permanente. Precisamos de proteção permanente. A atual Constituição de 1988 não nos protege contra o risco de totalitarismo. Somente uma nova Constituição. No sistema atual, basta uma eleição para elegermos o pesadelo mais uma vez. E todo o mal será reconstruído se não prestarmos atenção. Sempre correremos o risco de ser dominados. Até quando? O Brasil foi fundado para ser independente. E para que o brasileiro possa viver em liberdade. Existe vacina contra o risco de ditaduras? A libertadora. Meus amigos, muito bem-vindo. Essa noite é muito especial, porque estamos lançando aqui uma proposta de revisão constitucional. Extremamente importante para o nosso Brasil. Mas é óbvio que nem todos entendem o porquê e o que é uma Constituição e para onde a gente vai com uma Constituição nova. Então, eu trouxe aqui, não só, vou disponibilizar aqui uma pequena apresentação de introdução, mas eu trouxe aqui aqueles que estiveram engajados nesse processo desde o início. Pessoas, coautores, organizadores, assessores parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara. Temos também uma pessoa específica na questão do judiciário. E todos eles vieram como assessores aqui, assessorando ativistas, como eu, como eu era ativista. Tom Martins também, que está aqui, um ativista. A gente teve uma iniciativa inicial. Iniciativa inicial até é um pleonasmo. Tivemos aqui uma iniciativa de escrever uma Constituição há muito tempo atrás. E isso a gente viu rapidinho que a gente era muito limitado nesse desafio. Nesse desafio. Então, tivemos que convocar aqui pessoas extremamente qualificadas para nos ajudar nesse processo. Então, esse é o que é o grupo que está apresentado aqui. Eu vou deixar que eles se apresentem à medida que nós, que eu abra aqui a discussão. Para os demais do grupo, eles vão poder se apresentar melhor do que eu possa apresentar a eles. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês? É fazer uma introdução do que é o que a gente está fazendo. Que projeto é esse que vocês ouviram falar? Muitos de vocês que têm me acompanhado nas redes já sabem que isso é um projeto antigo. Desde que eu era ativista, depois que eu me tornei deputado, era uma promessa de campanha fazer uma nova Constituição. Já tinha algo esboçado. Como eu falei, não era capaz o suficiente para finalizar o projeto. Então, com esses assessores, com esses voluntários que vieram ao encontro, a gente está realizando aqui uma promessa de campanha. Mas eu tenho que dar um pouquinho de contexto ainda para todos aqueles que estão engajando pela primeira vez sobre esse tema. E também que estão vendo e presenciando com muita recorrência os problemas dos poderes, o poder constitucional que esses poderes têm. Se você se indaga, como é que um STF consegue fazer o que está fazendo? Como é que o Executivo não pode fazer o que precisa fazer? Como é que o Legislativo não legisla em função da proposta que os elegeu? Então, todas essas questões devem estar passando pela cabeça de vocês. E a redução é o seguinte, tudo tem uma origem. Tudo tem uma origem. Nosso contexto constitucional, como é que o jogo é jogado, é 80% da origem e do problema. A origem do problema está na Constituição e também da resolução desse problema. Bom, damos aqui um nome dessa Constituição de A Libertadora. Muito importante. A conclusão é que nós não temos um contexto constitucional que nos permite. Nós estamos limitados e o governo e o Estado aqui estão extremamente possibilitados. Ele é que é livre de agir e a população é que não é livre de agir. Então, quais são os objetivos de uma Constituição e por que a Constituição atual é ruim? Quais são os objetivos de uma nova Constituição? Bom, a Constituição atual gera a instabilidade política. A instabilidade política é predicada no função do nível de intervenção, o quanto que o governo fica mexendo na sociedade, o quanto que o governo fica mexendo na economia, o quanto que o governo fica afetando a política. Então, quando você tem uma Constituição que permite que o governo e a burocracia façam intervenções constantes e em demasia, ou seja, podem até definir comportamento da população, isso gera muita intervenção e gera muita instabilidade política, porque a sociedade vai evoluindo e ela precisa agir em liberdade e se sentir representada. Quando você tem poderes interventores a todo momento, você nunca sabe o que vai vir depois. Isso é que é o grande problema de uma Constituição interventora, Constituição de controle de Estado de absolutamente tudo. Então, nós não temos estabilidade política. Então, temos que ter o objetivo aqui de uma nova Constituição é para ter estabilidade política, levando em conta essa questão de intervenção, diminuir o nível de intervenção. Outro problema que temos na Constituição de 88, o sistema eleitoral gera uma falta de representatividade muito grande. Isso é notório no quesito eleitoral, nós não sabemos em quem votamos e como é que ele vai reagir. Muitas vezes elegemos exatamente quem a gente quer, só que ele acaba não executando aquilo que foi prometido. Então, temos um problema de representatividade aqui, patente e notório. Outro problema, governabilidade, estabilidade dos partidos. Um sistema partidário extremamente cartelizado. Os partidos se formaram aqui em grandes cartéis para se protegerem, para se manterem ali a boca na botija ou a mão dentro da cumbuca. Não sei qual é o termo correto aqui, mas o problema de governabilidade é patente e recorrente a cada governo. Não é um problema do governo Jair Bolsonaro, não é um problema que existia durante a Dilma. Isso é cada presidente eleito vai ter problema de governabilidade. Ou seja, a capacidade de governar, de entregar exatamente aquilo que propôs a se fazer. E, claro, a falta de representatividade gera também esse problema, influi nesse problema de governabilidade. Outra coisa que é um ponto quatro aqui dessa Constituição que nós temos hoje, da de 88. Ela praticamente chancela, ela permite o Estado se tornar um Estado tirânico. Ela permite isso. Elegendo as pessoas erradas, com os vieses errados, o Estado se transforma em um Estado tirânico sem nenhuma chance da população poder limitá-lo. Essa é uma característica que nós estamos vendo agora. A STF intervindo, os governadores de Estado criando toda a sorte de limitação de ir e vir, limitação de uma série de coisas, os prefeitos também. Então, ela permite todo o sistema político e jurídico de um burocrata, ou um governador, ou alguém eleito, ou até mesmo não eleito, como é o caso do STF, de intervir na nossa vida. Então, nós temos um grande problema aí de intervenção, que essa intervenção, o despotismo, gera instabilidade. Sobretudo quando você não tem um déspota que te representa. Então, isso é outro quesito importante que essa Constituição de 88 nos traz e que temos que resolver. Segurança nacional e proteção de cidadania. Dois itens completamente antagônicos. Possivelmente antagônicos. Não necessariamente, mas possivelmente antagônicos. É um grande desafio. Quando você valoriza a segurança nacional, você talvez pode criar aí um Estado policialesco. Talvez pode criar aí toda a sorte de potencialização de forças do Estado que possam ser usadas contra o cidadão. Então, temos que equacionar essas duas coisas. Como é que você dá mais liberdade para a população, transforma o cidadão em um ente soberano, e, ao mesmo tempo, protege o Brasil. Por que proteger o Brasil é importante? Porque, atualmente, nós não temos proteção nacional à medida do que é necessário para que a gente exerça a nossa soberania. O país é um país avassalado dos interesses internacionais, cada vez mais. Nós não temos um país soberano que exerce a sua agenda na região, no mundo. Nós sucumbimos à agenda da região e à agenda do mundo, a todo momento. E temos até políticos e juristas e uma série de outros representantes do Estado que estão favorecendo a todos, menos ao cidadão brasileiro e ao território nacional, e o que seria um conceito de nação brasileira. Esse problema é um problema da Constituição de 88, sim. E temos que resolver isso em uma futura proposta constitucional. Outra coisa importante, compromisso com a liberdade e prosperidade. Se você não tem liberdade de ação, a sua prosperidade está comprometida. Não só aquela que você realiza no curto prazo, mas aquela que você estima guardar por longo prazo. Qual é a chance de você, de uma mesma família, ter uma herança, preservar essa herança, fazer crescer essa herança, e ainda passar adiante para uma terceira geração. No Brasil, é muito raro isso. Em países mais estáveis, isso é o normal, que você tenha aí, no mínimo, 100 anos de herança média durante um bom período sendo acumulado. Isso é importante, não só para você gerar estabilidade dentro do seu país, mas você também gerar uma poupança de longo prazo. Muito bem, vamos aqui ao segundo slide. Para atingir esses objetivos, desenvolvemos uma nova Constituição que, primeiro, ele cria um modelo parlamentarista. Ele descentraliza o poder para os Estados. Vamos lembrar que a Constituição de 88 é muito centralizada. Ele reduz a competência da União para aquilo que somente a União consegue fazer. E também solidifica constitucionalmente a soberania popular. Isso é muito importante, esse conceito, soberania popular. A gente vai rever isso mais tarde. Cria freios e contrapesos entre as instituições. Muito importante. Hoje, nós estamos vendo exatamente o contrário. Não temos freios para algumas instituições e não existem contrapesos para outras. Então, estamos vivendo esse problema de freios e contrapesos aqui. E, claro, ela tem que limitar poderes de todos aqueles que exercem poder sobre a cidadania e sobre o cidadão. Então, aqui temos a estrutura dessa Constituição, ela é diferenciada das demais do que o Brasil teve. Ela tem sete poderes constituídos. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que são os tradicionais, três poderes. Mas acrescentamos outros quatro poderes. Não é que a gente está criando poder, não é nada disso. Nós só estamos ordenando os poderes que já existem dentro de qualquer ecossistema político do mundo tem esses sete poderes. Só que, às vezes, eles não estão bem definidos em carta constitucional. Esta que é a grande sacada aqui. Nada do que está colocado aqui na Constituição é uma invenção que já não tenha sido testada ou que já não exista efetivamente na prática. É isso que estamos fazendo, solidificando o que existe na prática em uma carta constitucional moderna, observando os últimos 200 anos, de como é que os poderes, que poderes existem. Alguns deles são constitucionalizados, outros não. Aqui nós definimos como constitucionalizamos outros quatro poderes que existem. Muito bem. Então, esses poderes são os três poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário. E temos o chefe de Estado, que é necessário para ter um modelo parlamentarista. Temos também o poder do Conselho de Estado, que é um conselho do chefe de Estado. Tem aí alguns limites e algumas capacidades de fazer uma série de contribuições no ecossistema político, muito importante, estabilizador. Temos o poder número seis de soberania popular, que a população poder agir diretamente e que ninguém pode mexer nesse poder da população. Ao mesmo tempo, o poder da população não pode vir destruir o sistema todo. Esse são os grandes equilíbrios que tem nessa Carta Constitucional. Muito importante esse equilíbrio. Temos que ter soberania popular, mas temos que ter também limites para que essa soberania popular não acabe por arrebentar com todo o sistema. E, óbvio, que temos o sétimo poder, que, olha só, não é nenhum poder que depende de eleição, que depende de nomeação, nada disso. É um poder estrutural, chama-se federalismo. Ele dá poder ao contexto da organização federativa do país. Muito importante a gente pontuar isso. Eu acho que, em termos de Constituição, nós temos uma Constituição federalista com ampla consciência de que o federalismo é também um poder, apesar de não haver eleição ou nomeação para esse poder. É simplesmente uma estrutura que comanda um certo respeito de como fazer leis e como fazer emendas e como gerir o país. Muito bem. Quais são algumas das reformas implícitas? Temos o sistema eleitoral, reforma do sistema eleitoral, reforma do judiciário, reforma do poder executivo. Temos novas qualificações dos representantes. Temos reformas de segurança nacional e de soberania nacional, muito importantes, reforçar as nossas forças armadas, reforçar a capacidade de dar segurança nacional, muito importante aqui, que está sendo preservado. Separação de quem arrecada e de quem gasta. Isso não existe na nossa carta constitucional. Muita concentração de quem arrecada e de quem gasta no poder executivo. Então, separamos isso. E torna a justiça do trabalho, da previdência, do assistencialismo, competências de Estado. Ou seja, transfere o que hoje está na União, que sempre que surge alguma legislação nesse sentido, transforma todo o sistema em medíocre, porque tem que legislar para o país inteiro, e capacita os estados e municípios a fazerem as suas legislações de acordo com as suas realidades. É difícil você concentrar essas realidades dentro da União e achar que todo mundo vai estar satisfeito. Não, todo mundo vai estar sendo considerado ali uma média e torna todos esses programas nacionais medíocres. Então, a gente transfere essas competências para os estados. Muito importante essa reforma. Claro, temos reforma do Banco Central, limites para o banco, liberdade, também damos ampla liberdade de circulação de moeda, torna praticamente a moeda conversível e aceita outras moedas aqui e transforma todo o sistema financeiro, ele tem que prover algum valor. Ele tem que ser de valor para a população. A população não pode ficar refém dos gestores que são eleitos e nomeados da coisa. Podia achar que aquilo é o melhor gestor em termos de política monetária, em termos de política fiscal. Claro que todo brasileiro tem que honrar e manter esse sistema ativo e integrado. No entanto, ele também vai ter opções. Essa que é a grande sacada aqui. É uma Constituição que liberta o cidadão. Os grandes desafios constitucionais que nós temos, primeiro, é uma nova síntese constitucional do século XXI. Nós somos um dos primeiros países, ou ao menos eu estou levantando essa necessidade, de um país que precisa fazer uma revisão constitucional no século XXI. Eu não vejo outros países fazendo isso, a não ser o Chile, talvez, que está fazendo uma revisão constitucional para o lado errado. E nós estamos aqui fazendo uma revisão constitucional para o lado certo, já tendo vivido os problemas que o Chile vai ainda viver, se eles fizerem a revisão constitucional lá naquele país ainda esse século. Muito bem. Então, nós temos que avançar com a limitação do Estado Social, enfrentando todas as premissas que criaram o Estado Social, que nada mais é socialismo constitucionalizado. Então, nós temos que fazer ajustes nisso, mas não regredir àquilo que existia antes, talvez, e que, de fato, ali temos que ter uma síntese saudável do que seria um futuro, considerando que algumas das agregações de Estado podem até ser positivas ou inevitáveis. Então, temos que considerar isso. No entanto, temos que fazer uma revisão extremamente crítica do Estado Social e como ele gera instabilidade de todos aqueles problemas que foram pontuados no início da apresentação. E, claro, temos que ter um Estado que reforça o indivíduo. Então, temos aí essa grande dualidade, um Estado que protege a soberania nacional, protege a segurança, ao mesmo tempo liberta o indivíduo. Esses que são os grandes desafios que temos que pontuar e convido aqui todos vocês para iniciar esse debate. Então, vou abrir aqui a discussão para os demais que contribuíram nessa Constituição. Lembrando, eu sou um mero organizador e os contribuidores aqui são fundamentais em extraírem aqui a letra da Constituição e todos os artigos que foram constituídos e o porquê dos artigos e o que não foi incluído também é muito importante. E eles aqui são mais qualificados e começar a entrar aqui nos detalhes e dar seus pareceres, não só gerais, mas talvez pontuar alguma curiosidade aqui da nova Constituição para que a gente possa, ao menos, ter uma apresentação um pouco mais detalhada aqui desse novo incêndio. Então, amigos, agora vou passar a palavra ao Tom Martins, que foi um ativista que não dormia até ver esse texto constitucional ser escrito. Então, Tom Martins, está aqui a palavra com você. Muito obrigado, Tom. Obrigado, Luiz. Obrigado, amigos. É um prazer estar aqui. Luiz, o que eu vejo nessa Constituição, que mais me apaixona, você sabe o quanto eu gosto do item brasilidade, que é um dos itens que está na Constituição, que é o resgate das nossas origens e o resgate da verdadeira cultura nossa. Porque hoje muito se fala em aspectos culturais e na importância da cultura, mas não há o verdadeiro resgate do que é a nossa cultura. Esse é um item, para mim, particularmente, muito tocante dessa Constituição, com valores, trazendo valores para essa Constituição, valores transcendentes a valores meramente temporais, valores atemporais, valores consagrados, conquistados pelo tempo, testados e aprovados pelo tempo. Então, isso, para mim, tem uma relevância capital. Outro ponto que, para mim, é fundamental, Luiz, que eu vejo, e aí quem me acompanha sabe, abri um parênteses aqui, que eu me formei em 1988, no curso de Direito, ou seja, no ano da promulgação da Constituição de 1988, 5 de outubro de 1988. É justamente a descentralização, não somente política, mas uma descentralização social também. Decentralização política é evidente, dando mais poder ao Estado-membro, ou seja, não jogando tudo nas mãos da União. Quer dizer, tem coisas que precisam estar ali de maneira um pouco mais centralizada. Mas tudo que for descentralizado, que tenhamos a honradez e a decência de delegar o protagonismo com essa descentralização. o protagonismo do próprio cidadão, pelo princípio da subsidiariedade. Porque a Constituição de 1988, Luiz, se você me permite, chamada Constituição cidadã, ela é, na verdade, uma Constituição anti-cidadania. Não é uma Constituição cidadã. O apelido, o epíteto está equivocado. Isso precisa ser dito para as pessoas. Porque, para ter esse epíteto, para chamar para si a questão de uma Constituição cidadã, ela tem que delegar ao cidadão o protagonismo. E ela não delega. O protagonismo é centralizado, está longe do cidadão. Esse é um ponto também que me chama a atenção. Outro ponto que, fazendo um panorama muito rápido, falando bem rapidamente, a questão da concorrência monetária. Isso é muito importante. A União, obviamente, continua com o seu direito, dever de ter uma moeda, de delegar essa tecnologia da troca para os cidadãos. Porém, ela tem que andar na linha. Porque há concorrência. Há outras tecnologias da troca, hoje em dia, que devem ser livres. O cidadão deve estar liberto para optar pela tecnologia da troca que esteja mais adequada ao negócio dele. Então, o Banco Central tem que andar na linha. Não pode ter esse descaso, essa irresponsabilidade com o aumento da base monetária. Há que se ter limites técnicos para esse aumento de base monetária. Então, esse é um ponto também que me atrai bastante, Luiz. e agora eu queria passar bem rapidamente aqui na parte que me toca a questão jurídica. Só que aí eu direi muito rapidamente porque gostaria mais de escutar a opinião do Mário, da Renata, do Jonisval, dessa parte jurídica. Mas temos aqui um problema sério que você identificou como um item na sua apresentação, estava lá, antidespotismo e tirania de Estado. Esse item, veja bem, nós temos, hoje eu não estou aqui para criticar nenhuma das instituições, não é esse o meu papel aqui, mas nós temos um descontentamento hoje nítido, flagrante, com o nosso Supremo Tribunal Federal. há esse descontentamento sem negar. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. Há uma intervenção, por exemplo, um descontentamento com certas intervenções do executivo no legislativo. Isso no passado foi chamado de mensalão, que nada mais é do que isso. Quer dizer, essa Constituição permite essas situações difíceis de ataque a um sistema de freios e contrapesos. Temos também uma intervenção escúria na mídia. O Estado interfere demais na mídia. A mídia tem que ser livre. Não há que a mídia ser escrava de um sistema de concessão ou qualquer coisa do tipo, escravizar a mídia a ser um mero boneco, boneco de ventrílo do governo, seja ele qual for. Nós não estamos aqui para falar bem ou mal de um tipo de governo ou de outro tipo de governo. Um modelo de governo mais libertário, mais liberal, mais social, mais conservador, não é essa a questão. mas nós temos que libertar a mídia para que ela possa falar o que bem entender. Esse é um ponto também importante. Nós temos intervenção do Estado hoje, Amir, Jonisval, Renata, Mário Jorge, nós temos intervenção, por exemplo, na cultura. É a lei Rouanet, é situações onde o Estado decide qual é a cultura que chegará para a população. Ou seja, o sistema centralizador, ditando cultura, isso é o Estado de engenharia social, na minha visão. Então, temos que libertar isso tudo, libertar essa questão toda. O Estado, uma intervenção, quando eu digo intervenção, na questão da educação, uma intervenção negativa. Temos que comentar a educação, obviamente, tudo isso é positivo, mas não essa intervenção negativa. eu recentemente cursei em uma outra universidade que decidi fazer, que é de filosofia. Eu fiquei, sinceramente, amigos, horrorizado, horrorizado nos, sabe, vídeos em sala de aula com fotografia de políticos, que não vem ao caso dizer qual dos políticos a universidade optou por fazer a propaganda, mas, sabe, um sistema complicado, não é essa a finalidade do ensino. É uma questão que eu vejo, Luiz, e amigos, uma questão muito preocupante no quesito centralização. Então, precisamos de uma nova Constituição. Eu digo isso com uma certa veemência, por quê? Porque sinto que os tentáculos da tirania, eles estão se ampliando cada vez mais. Nós precisamos libertar o cidadão brasileiro. Essa Constituição de 1988, a Constituição em vigor, não está fazendo isso. E isso, alguém pode dizer, mas é opinião do Tom Martins, é opinião do Jonisvaldo, Luiz, da Renata, do Mário Jorge. com todo o respeito a essa posição? Não. Isso são os fatos. Os fatos estão dizendo isso. Não é uma opinião, é o que temos para o dia. Então, a situação é preocupante e precisamos dessa divulgação constitucional, dessa Constituição, dos princípios norteadores dessa Constituição, antes de mais nada, reparem, amigos, eu não falei aqui nada de texto, coisa técnica. Podemos e iremos fazer isso, mas eu estou falando de uma coisa mais de o que eu estou sentindo nesse momento. Todos nós aqui temos uma certa flexibilidade, um certo intelecto para estarmos em outro lugar. E estamos no Brasil, estamos aqui, todos nós. amamos o Brasil, queremos ficar no Brasil, agora queremos que o Brasil seja uma terra onde haja, e aí vem a palavra chave de tudo, liberdade. Está faltando isso, está faltando esse ativo na terra de Santa Cruz, no território brasileiro, está faltando liberdade. esse é o ponto. E gostaria também rapidamente de falar de um artigo em particular, que é o artigo segundo, que eu gosto bastante, porque ele indica aquele norte que sempre tivemos, um norte mais abstrato, do bom, do belo e do verdadeiro. O bom seria o campo da ética, da moral, da intersubjetividade, o belo, o campo da estética, do mérito, da subjetividade, e o campo do verdadeiro. O campo da objetividade e da interobjetividade. Então, esse norte é muito bem representado pelo artigo segundo da Constituição, onde temos lá os princípios todos da subsidiariedade, da cidadania, a questão da naturalidade histórica para evitarmos essa engenharia social que eu falei no início, todas essas liberdades em sentido lato, em sentido estrito, a primazia do livre-mercado, que também é liberdade, não é só liberdade econômica, o livre-mercado é importante, mas temos que ter a liberdade social também, a questão da universalidade legal, que não temos, é uma legislação repleta de privilégios, disso, daquilo, de coletivismo, divide em coletivos e deixam os coletivos lutar, cada um com o seu clã, isso, gente, é pensamento tribal, isso é coisa de um lado mais antropológico ou melhor, psicológico, isso é infantil, nós temos que assumir, nós todos assumirmos o protagonismo das nossas existências e das nossas vidas, ou seja, vou colocar uma expressão entre aspas aqui, nós temos que assumir nossas respectivas, assumirmos nossas respectivas adultidades, nos transformarmos em seres adultos, vestirmos as calças de gente grande e assumirmos a questão do mérito e do demérito personalíssimo, não culpe a ninguém por suas decisões pessoais, esse é outro ponto, temos o altruísmo, temos a caridade, temos tudo isso, mas porque nós queremos fazer, não porque somos obrigados a fazer, e a libertadora nos dá tudo isso, encerro minha fala e com um sentimento assim de gratidão, antes de mais nada, eu possuo esse sentimento de gratidão por fazer parte desse time de elite montado pelo nosso querido Luiz Felipe, um time que tem o Jones Val, a nossa querida Renata, uma guerreira, batalhadora, o nosso Mário Jorge, um jurista que ganhou o meu respeito mais profundo, o Jones Val numa situação às vezes, quantas vezes ele cansado vinha já de uma jornada de trabalho de muita dificuldade e vinha, se prestava ao papel de organizador, digitava tudo, fazia, corrigia o texto, revisava, dava sugestões, quer dizer, são guerreiros que estão aqui, e eu me sinto honrado por estar ao lado de vocês, meus amigos. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Tom, e também já estendo aqui o meu agradecimento ao Jones Val, à Renata, ao Mário, que vieram nos assessorar e todas as opiniões que eles estão colocando aqui, ou vão colocar aqui, lembrando, são opiniões pessoais deles, não representam as instituições para as quais eles trabalham, eles poderiam fazer um trabalho excelente para qualquer premissa de construção de constituição, e eu vou começar aqui, antes de começar com a Renata, eu vou até pontuar duas coisas que acho que é curioso aqui para quem está nos assistindo, quem sobreviveu a essa apresentação até esse momento, vou dando esses pitacos aqui, porque, de fato, esse tema de constituição é muito vasto, tem muitos detalhes, eu espero fazer várias lives para explicar diferentes nuances, temáticas, e vou dar aqui um pouquinho do que qualquer leitor, pela primeira vez de uma constituição, deve-se olhar, obviamente que ler um texto constitucional pela primeira vez é importante, fazer uma primeira leitura, mas sempre refletir também, quando começar a ler uma segunda releitura, fazer uma leitura de uma outra constituição, do que está escrito nesta proposta e do que não está escrito, é muito importante para um leitor de primeira viagem começar a entender as escolhas do que foi colocado como texto constitucional e o que não foi colocado como texto constitucional, esse é o primeiro exercício, e eu acho que para todos que já leram a Constituição de 88 e vão ler agora a proposta da Libertadora, é exatamente essa diferença do que não foi incluso que é fundamental. Outro segundo ponto que eu queria deixar claro aqui antes de passar é quais Constituições aqui que ao menos nos inspiraram inicialmente, a priori foram seis Constituições que nos inspiraram, duas delas brasileiras e com uma influência obviamente muito mais pesada porque é o nosso contexto, mas a Constituição de 1824 ela sem dúvida foi bem estudada, foi bem avaliada, teve uma influência para a nossa compreensão, alguns artigos foram modernizados, então a gente tem aí um contexto retirado da Constituição de 1824, obviamente que também tem coisa boa na Constituição de 1988, não podemos negar a Constituição de 88, tem coisa boa ali e que já vem com uma agregação de praticamente 200 anos ou perto de 200 anos de experiência, como eu mencionei anteriormente, tem coisa que a gente não consegue evitar de não colocar numa Constituição, que é muito importante que a gente tenha isso, sobretudo no contexto de história do Brasil e história do mundo, então essa análise foi feita. Outra Constituição que é importante ou foi importante na nossa formação aqui é a Constituição dos Estados Unidos, não tenho a mínima dúvida como é que os Estados Unidos se organizam, sobretudo na questão do federalismo, a Constituição da Suíça, como é que a Suíça trabalha com soberania popular, extremamente importante, a Suíça foi, para quem não sabe, a Suíça foi um grande incentivador, não incentivador, mas uma grande referência até para os Estados Unidos, então a Suíça já tinha um contexto de democracia extremamente avançado, com soberania popular extremamente maduro e isso influenciou uma revisão de modelos dentro dos Estados Unidos, foi o que salvou os Estados Unidos durante o século XX, às vezes hoje em termos de se considerar como sendo uma democracia bem moderna, é em função da influência que a Suíça teve no início do século XX, podemos entrar nesse quesito. A Constituição da Alemanha também foi muito importante na questão de como é que funciona o sistema parlamentarista, o sistema eleitoral, como é que é o arranjo ali, lembrando, a Alemanha é um país relativamente pequeno, no entanto, ele é extremamente descentralizado. Enfim, temos algo a extrair daí. Bom, vamos adiante. Renata, grande guerreira, que como mencionou o Tom, que nos ajudou ali, iniciou esse processo de organizar toda essa bagunça que tinha na nossa cabeça de ativista, não é mesmo, Renata? Então, passando aqui a bola para você, Renata, e está de parabéns aí pela conclusão dessa proposta. Vamos adiante. Obrigado, Renata, está com você a palavra. Obrigada, sou Renata Tavares, para quem não me conhece, eu trabalho com o Luiz Felipe desde o início do mandato dele, assessorando na parte legislativa, e recebi como missão uma série de tópicos e de assuntos que trouxeram ele para a política, ele de ativista se tornar um deputado federal, e todo esse processo de transformação dos projetos de lei, das propostas de emenda à Constituição, que nós idealizamos ali dentro do mandato, do gabinete, junto dos demais colegas, antes a gente tinha a Mariana, agora a gente tem o Bernardo, todas aquelas discussões, elas confundam na gente, a ideia de transformar o Brasil, de tudo que já estava ali no livro dele, porque é um país atrasado, que acho que a maioria de nós lemos, aqueles que o seguem têm isso em mente, daqueles que eram os seus, os nortes, o norte que a gente tinha que buscar para o mandato dele. E o ano passado, para quem não conhece, eu sou professora também, e no ano passado ele me convidou para participar professora de direito constitucional, desse trabalho internacional. E aí, nesse convite, eu vi uma oportunidade, um desafio, porque é um desafio imenso você pensar uma constituição para um país, mas que, no fundo, cala fundo naquelas pessoas que se sentem incomodadas no dia a dia com uma série de coisas que parecem pequenas, mas que a gente só consegue ver essa transformação se a gente tiver uma mudança real daquilo que a gente tem em vigor. E, às vezes, mudar pontualmente a nossa constituição atual não tem a mesma, não teria o mesmo efeito, ou não terá o mesmo efeito de a gente transformar toda a estrutura e toda a organização do Estado brasileiro. Então, eu recebi esse convite com muito carinho, sabia que seria um desafio, foi um desafio enorme mesmo, deputado, a gente debater todos esses assuntos e tentar absorver a crítica que a gente tem da Constituição de 88 e transformar todos esses pontos que a gente enxerga que são nocivos prejudiciais para o dia a dia do cidadão brasileiro, das instituições, dos entes federados, tudo isso que a gente consegue perceber de nocivo, de prejudicial e que muitas vezes a gente gostaria que visse alterado, a gente tentou trazer para dentro desse texto. É claro que a gente vai ter várias possibilidades de rever isso, então, muitas dessas reformas não são perfeitas, mas elas são aquilo que o brasileiro consegue alcançar da reforma política, da reforma eleitoral, dessa presença do cidadão nas decisões políticas, essa que a gente chama de soberania popular, são pontos-chave aqui, o próprio recall de mandato que a gente também traz para dentro dessa Constituição, a estrutura eleitoral do voto distrital, são tantos pontos que acho que a gente vai ter que ir passando por etapas, mas só para expressar a minha satisfação de estar no grupo, uma alegria e de ter aceito essa oportunidade, e aí eu já chamo os outros colegas que fazem parte, porque também são do nosso relacionamento ali no Congresso Nacional, trabalham conosco há um tempo e foram convidados exatamente por virem de encontro a essa Miss Felipe tem para si, que tomou para si como algo importante para transformar o nosso país, que nós todos acreditamos em algo parecido e buscamos algo que é muito próximo disso, de transparência, de presença do cidadão, de um Estado menos intervencionista, mas ao mesmo tempo um Estado forte, capaz de proteger os seus cidadãos, ou seja, um Estado soberano que garanta a defesa daqueles que são os seus cidadãos, uma série de pontos que vão estar refletidos aí no texto que perpassam todos os capítulos e títulos que a gente propõe aqui na estrutura. Então, muito feliz de estar participando disso, muito honrado, na verdade. Isso aí. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Jônis Val, que ele foi convidado enfático da Renata, acho que ele até foi professor da Renata, e olha, lembrando, a Renata é professora hoje, então você está falando com o maior oral aqui. Dois grandes professores aqui, mas todos em sua capacidade de poder agregar esse projeto. Então, eu vou passar aqui a palavra ao Jônis Val. Olá a todos, eu sou o Jônis Val Gonçalves, e é efetivamente uma grande satisfação participar desse projeto junto com o Luiz, com a Renata, com o Tom, com o Mário, e com tantos outros que têm trabalhado por essa Constituição. Eu sou servidor do Estado, sou servidor público, consultor legislativo do Senado há quase 20 anos, trabalho com leis, trabalho com a Constituição, e também sou professor, professor na área de direito público, direito constitucional, direito internacional, e quando o Luiz me trouxe esse convite, essa proposta era uma proposta inegável, a possibilidade de propor uma nova Constituição, de trabalhar com esse tema que me é tão caro, uma Constituição que é também um novo projeto de Brasil. Aqueles que conhecem as Constituições, aqueles que estudam direito constitucional, sabem o quão problemática é essa nossa Constituição de 88, e o quanto pode ser feito no sentido de mudança, mudança positiva, e essa ação, a libertadora que está vindo aí, ocupa com esses espaços, com atividade. Há alguns pontos que eu queria chamar a atenção para vocês, para quem está vendo essa live, acompanhando essa discussão pela primeira vez, vendo essa transmissão, acompanhando essa discussão pela primeira vez, uma Constituição, ela funda um país, uma Constituição, ela funda um Estado, e é fundamental ali que ela tenha os princípios e as orientações para esse Estado e para essa sociedade. E nesse sentido, essa foi uma grande preocupação com relação à libertadora, desde o primeiro artigo. Poxa, para que uma nova Constituição? Muitas vezes, alguns perguntariam, e conversando com amigos, a gente escuta muito isso, mas uma nova Constituição para que? Exatamente porque essa que está aí tem muitos problemas. E qualquer reforma nesta Constituição atual acabaria sendo mais problemático ainda. Então, o ideal é que se apresente um novo projeto, uma nova carta que funde ou refunde o Brasil. E o mais interessante, passados 200 anos da nossa independência. Essa Constituição chega numa hora muito apropriada. E aí eu vou comentar alguns aspectos dessa Constituição que eu acho que merecem destaque. Por exemplo, logo no artigo primeiro, quando você se debruçar, quando você de casa tiver acesso à libertadora, já no artigo primeiro ela traz uma mudança muito significativa. Porque se você for a Constituição de 88, se você for as Constituições republicanas todas anteriores, você vai ver que o Brasil que se quer ali, o Brasil que se propõe ali é um ente vago, um ente abstrato. O Brasil na Constituição de 88, por exemplo, é a união dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, o que é isso no final das contas? União dos estados, Distrito Federal, município, não há nada de pessoalidade, de humanidade nisso. Essa Constituição, como o Tom assinalou muito bem, é efetivamente a Constituição cidadã. E ela é, acima de tudo, uma Constituição humanista. ela se preocupa com o indivíduo, ela traz valores que tocam o indivíduo. E já no artigo primeiro, como eu disse, essa Constituição não diz que o Brasil é fundado, é criado a partir da União dos Estados, dos Distritos Federal, dos Distritos Federal e dos municípios. Essa Constituição, minha gente, ela diz que o Brasil é fundado, é uma associação política de cidadãos brasileiros. São pessoas que formam o Brasil, são pessoas que formam esse Estado, pessoas com anseios, com sonhos, com medos, com objetivos. E é isso que faz essa Constituição, já no primeiro artigo, uma Constituição humana. Pessoas. o Brasil não é a União, o Brasil não é o Estado X ou Estado Y, o Brasil não é o município Z. O Brasil são os brasileiros que juntos se reúnem, se associam e criam este ente que tanto nos orgulha. E aí entra o aspecto da brasilidade a que o Tom chamou a atenção. O que que nos faz o que que nos faz nos sentimos brasileiros? Efetivamente, essa Constituição responde a isso. Essa Constituição mostra para o mundo que os brasileiros são esses daqui. Há outros aspectos interessantíssimos. A valorização, como eu já disse, do cidadão, do indivíduo, das suas liberdades individuais diante de um Estado que se nós não cuidarmos, ele pode ser muito opressor, ele pode ser muito arbitrário. E muitas vezes em nome de um coletivo, direitos coletivos ou de um social, ela acaba eliminando a individualidade, ela acaba eliminando a liberdade de cada um de escolher a sua própria vida, de escolher o seu próprio destino. e é claro que essa Constituição também traz direitos e responsabilidades, porque isso tem que constar numa Constituição. A Constituição de 88, que é a que está em vigor, se vocês repararem, aqueles que forem à nossa Constituição, ela tem mais de 250 artigos, ela fala de tudo e mais um pouco, ela é complexa, ela é pesada, e muitas vezes ela foge do que deveria ser efetivamente uma Constituição, que é falar da estrutura básica do Estado, das relações entre o Estado e os indivíduos e das relações entre os indivíduos também. Então, essa Constituição é uma Constituição cidadã, ela é simples, ela é objetiva e ela é feita para que todo mundo a conheça. você não precisa ser professor de Direito Constitucional, você não precisa ser formado em Direito, a gente sabe que acompanham o Luiz e que vão acompanhar muito essa Constituição, pessoas mais jovens também, toda uma geração que o Brasil é dessa geração aí, o Brasil é dessa geração e das gerações seguintes, e essa geração precisa saber que ela terá uma Constituição que é feita para ela. E essa geração desde cedo ela vai compreender, ela vai conseguir compreender o que está ali. Essa foi uma preocupação nossa, sempre sobre a orientação do Luiz, com o olhar aguçado da Renata, com a perspicácia do Mário, sempre muito atento aos detalhes, com conhecimento jurídico incrível, incrível. O Mário, para mim, é uma grande referência como jurista e como ser humano também. E com o humanismo do Tom, o Tom sempre com as suas reflexões, com o seu aspecto filosófico, fazendo essa ponte entre o que é e o que deve ser. E, de novo, tudo isso sob a orientação do Luiz, porque o Luiz é o nosso farol aqui. O Luiz diz para onde a gente deve seguir. E aí a gente trabalha nisso. Eu queria chamar atenção também para a Constituição no que diz respeito à importância dela para garantir a estabilidade política. Essa Constituição de 88, e como bem assinalou o Luiz, nossas opiniões aqui são pessoais e não se referem necessariamente a qualquer instituição a qual nós estejamos vinculados. Então, o que nós vamos dizer aqui, o que eu vou dizer aqui é a opinião do João Nisval, efetivamente. Essa Constituição, a libertadora, ela vem para garantir estabilidade política. Ela propõe um modelo de Estado onde há um equilíbrio de forças entre os poderes. Ela propõe um modelo parlamentarista, porque é no parlamento que estão os grandes representantes da população. O povo, como titular do poder, em primeiro lugar, uma nação, uma democracia, e que exerce esse poder por meio dos seus representantes. Onde é que o povo está plenamente representado? No parlamento. Essa Constituição, ela constrói essa estrutura. Mas a gente tem que estar atento também à história e evitar a todo custo a concentração de poder num único indivíduo ou numa única instituição. E é por isso que ela tem os mecanismos de freios e contrapesos. O parlamento, representando o povo, não pode se sobrepor de maneira absoluta ao poder executivo. Até porque, no modelo parlamentarista, o poder executivo vem do parlamento. E nem esse se sobrepô ao poder judiciário e nem o judiciário se sobrepô aos outros poderes. Essa Constituição, minha gente, ela garante, ela traz mais garantias para um equilíbrio. E com o equilíbrio entre os poderes, a gente tem a governabilidade. governabilidade. Governabilidade é fundamental. E essa Constituição responde a isso. Porque a Constituição de 88, ela, quem vive no Brasil, sabe o quão difícil é se conduzir e conduzir as relações políticas legítimas no Estado brasileiro. Essa Constituição responde a isso. a figura do chefe de Estado, a figura do chefe de Estado, essa Constituição é parlamentarista, então, ela tem a figura do chefe de Estado separada do chefe de governo. A figura do chefe de Estado acima das relações políticas, efetivamente, político-partidárias, garantindo também uma reserva de valor, garantindo a estabilidade da nação naquela pessoa. E isso é muito importante. Porque o chefe de Estado é o último recurso. É o último recurso dentro de uma estabilidade. Então, ele terá uma espécie de um poder moderador que não é absoluto, que não é absoluto, e ele terá a figura do conselho de Estado muito junto dele. Conselho de Estado composto por um grupo de, nós chamaríamos de notáveis, que aconselhará esse chefe de Estado nas grandes questões do país. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Com isso, de novo, e com essa estrutura que o Luiz Felipe apresentou aqui, nós temos equilíbrio. E a gente precisa disso. não adianta tentar seguir nem para um extremo, nem para o outro. O equilíbrio é fundamental se nós quisermos governabilidade, se nós quisermos estabilidade. Essa Constituição, também, ela dá muita importância a valores fundamentais do brasileiro. Ao trabalhar nesse projeto da Constituição, uma orientação que veio muito de imediato do Luiz e que foi muito enriquecida pelo Tom, pelo Mário, pela Renata, foi exatamente a questão relacionada aos valores. Quais são os valores que nos unem? Quais são os valores que nos formam como brasileiros? Quais são os valores que constituem a nossa nacionalidade e a nossa brasilidade? E essa Constituição dá importância, por exemplo, à família. A família como a célula fundamental de uma sociedade. A valorização da família é essencial para o progresso de uma nação. Infelizmente, nos últimos anos, esses valores têm sido atacados, muitas vezes, esses valores têm sido combatidos mesmo por ideias, muitas vezes, ideias e ideologias externas e que acabam corrompendo o nosso tecido social. É muito importante a recuperação dos valores nessa Constituição e das tradições do nosso povo. Para quem está tendo um primeiro contato com ela, vai ver que valores são essenciais nessa Constituição. O que mais que eu acho que vale a pena se destacar? A livre iniciativa a prevalência dos contratos, de modo que, como o Tom bem assinalou, o Estado vem a interferir o menos possível nas relações entre os cidadãos. A gente tem que amadurecer. Uma palavra que o Tom usou aqui foi infantilidade. Muitas vezes, nós somos tratados, e essa Constituição é muito clara nisso, a Constituição de 88, por exemplo, nós somos tratados como crianças, em geral, porque nós acabamos muito limitados na forma como nós podemos escolher os nossos destinos. A libertadora é exatamente o contrário. A libertadora ela dá ao indivíduo, ao cidadão especificamente, toda a liberdade para ele escolher que destinos ele quer, para si e para o país. Então, isso tem que ser destacado também. e já caminhando para a minha conclusão, um destaque que eu faço questão de fazer, e é uma temática que me é muito cara na Constituição, diz respeito ao capítulo relacionado ao serviço público. Sabe por quê? Porque nos últimos 20 anos se construiu uma narrativa muito negativa com relação ao serviço público e aos servidores públicos. A imagem que se tem é que o servidor público não trabalha, é que o servidor público já foi chamado de vagabundo, que o servidor público, inclusive, só traz prejuízos para uma nação. Mas o que eu queria trazer para vocês é uma perspectiva diferente. Não é por causa de um servidor ruim que todos os servidores são ruins para o país. E essa Constituição ela dá atenção a isso. Ela dá responsabilidades e ela cobra dos servidores as suas responsabilidades, mas ela tem que dar garantias também a esses servidores. Sabe por quê? porque um Estado que não valoriza o seu serviço público um Estado que não valoriza o seu serviço público acaba à mercê dos interesses privados. Então, isso não pode nunca ser desprezado. Há 200 anos nós demos um passo importante. Agora está na hora de dar outro passo importante. e essa Constituição libertadora vem em muito boa hora e eu agradeço novamente ao Luiz pela oportunidade de estar com esse grupo fantástico trabalhando nesse projeto que é um projeto para os nossos filhos. Obrigado. Muito obrigado, Junizão, por tudo que você tem feito e dessas contribuições todas. Eu passo aqui a palavra ao Mário Pano. Mário, muito obrigado por sua participação. Por favor, se apresente informe a todos o que você achou desse projeto. Muito obrigado, Mário. Obrigado pelas suas palavras, pelas palavras dos que me antecederam. É sempre muito mais difícil falar por último, mas com razão eu fui o último a me juntar ao grupo por um convite muito honroso feito pelo Joanesval e que me proporcionou uma jornada pessoal muito importante, muito interessante que foi esse debate sobre pensar o Brasil, pensar uma constituição mais moderna que possa levar o Brasil para uma fase quem sabe mais exitosa da sua história, pensar um Brasil como eu costumo brincar, 4.0, um Brasil mais moderno, como se diz mais recentemente. Bom, minhas saudações para aqueles que nos acompanham aqui, o meu nome é Mário Jorge, eu atuo na área jurídica há mais de 20 anos, assim como o Joanesval, grande professor, a Renata, grande professora, eu tive a oportunidade de ser professor de direito por 19 anos até agora e sempre nessa minha trajetória pensando o direito, não só como professor, mas como aplicador do direito, pensando no que se poderia melhorar dentro do sistema jurídico, do sistema normativo e como foi muito bem colocado por todos aqui, uma Constituição é justamente o ponto de início, de fundamento da estrutura de todo um Estado e se a gente gostaria de um Estado cada vez melhor, a gente precisa também pensar numa Constituição cada vez melhor. Sem sombra de dúvidas, na minha visão, a Constituição de 88 teve o seu papel histórico bastante relevante, ela trouxe os avanços que eram necessários naquele instante para o Brasil, mas nós chegamos à conclusão dentro dos nossos debates que haveria necessidade agora de uma reformulação, uma proposta mais atual, uma proposta um pouco mais moderna para um país como o nosso. Nós pensamos o Brasil plural, o Brasil para todos, o Brasil para o cidadão, um Brasil que pensa a liberdade, um sistema jurídico mais moderno, um sistema jurídico que permita que cada vez mais se obtenha o respeito ao cidadão e paralelamente o respeito às instituições que nós temos. As instituições devem sim ser sempre valorizadas e a valorização dessas instituições ela vai surgir justamente do incremento de legitimidade que a própria cidadania vai trazer a elas. Então, por isso que nós tentamos repensar aqui e debatemos muito um federalismo verdadeiro. Nós tivemos os registros históricos já marcados na nossa legislação acerca de um federalismo, mas nós procuramos nos inspirar em normativas internacionais de outros países que viam o federalismo ou que trouxeram o federalismo como um sistema muito mais descentralizado, como já foi colocado aqui, um sistema de maior autonomia para os estados porque a própria autonomia trazida aos estados naturalmente fortalece a autonomia do próprio indivíduo. É isso que eu gostaria que vocês pensassem, é isso que eu gostaria que vocês repletissem e mais uma vez é por conta disso que eu agradeço imensamente ao Luiz, ao Tom, ao Joanesval e à Renata pela oportunidade de debate e pela oportunidade de engrandecimento que foi esse período de convívio com todos vocês e que eu espero que continue por muitos anos. Muito obrigado a todos vocês, eu deixo um abraço e o meu profundo respeito a todos esses pensadores de um Brasil melhor. Muito obrigado. Mário, nós é que agradecemos, foi excelente essa convivência, esperamos ainda conviver com você indo adiante, por quê? Mais adiante teremos debates, esperamos engajar aqui com todos aqueles que estejam nos assistindo sobre um debate desta proposta. O debate tem que surgir e tem que ser dominado pela sociedade, em cada estado formar núcleos de debates, grupos de ativistas que estão lendo o texto, estão tendo um contato com o texto constitucional pela primeira vez, tem uma série de perguntas e é exatamente esses grupos que vão defender esse texto constitucional. Não adianta delegar isso para um deputado, para um senador, eu digo muito pelo contrário, não deixe que nenhum senador ou deputado comande exatamente esse debate, tem que ser uma coisa que vem da sociedade, que vem ao encontro de dúvidas e pareceres e uma série de contraposições que tem que ser feito no nível da sociedade. Então, essa que é a ideia, a gente fazer um documento para que a sociedade o conclame como sendo seu. E, claro, que num processo seguinte é a gente começar a entender como é que vai ser o processo. Se vem da sociedade, a sociedade que está no comando desse processo constitucional, o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que ninguém pode tocar nisso, que temos que ter um documento íntegro formado pelos ativistas e que, no futuro, isso venha a ser referendado dentro de um processo de referendo popular, dentro de um contexto espero que novo. Esse congresso todos nós sabemos, respondendo aqui a pergunta de vários que entram em contato conosco. Com este congresso também concordo, acho que temos que evitar que este congresso se aproprie destas mudanças. No entanto, temos que acelerar esse debate, porque o debate de regimes, o debate de sistemas eleitorais, o debate de como nós vamos nos organizar politicamente, já está sendo travado com este congresso. Então, a sociedade precisa acelerar essa discussão e precisa se informar o mais rápido possível e passar a dominar essa dinâmica para fazer cobranças certas. Temos que saber para onde vamos para definir exatamente o que nós somos e que fundamentar isso em um papel constitucional. Então, meus amigos, aqueles que estão vendo essa live, compartilhem, esse é o primeiro capítulo, estamos só divulgando aqui. Vamos entrar em mais detalhes à medida que mais pessoas entram em contato com este tema e estamos publicando neste dia a Constituição. Então, você tem no link aqui deste vídeo, vários links aqui, não somente a divulgação da Constituição plena, em documento e também por artigo, você poderá comentar ali também, mas também há grupos de comunicação em cada estado. Então, também tem um link para isso e fica aqui embaixo, não sei exatamente aonde, se vai ser no vídeo ou se na descrição do vídeo, que vai ficar esses links. Então, participem, vamos depender, o Brasil depende de vocês, depende de você especificamente, ativista que quer ver o Brasil melhor. Então, meus amigos, muito obrigado, muita esperança para todos nós e meu agradecimento a todos aqui que o Corpo Zero e a todos aqueles nos assistindo, agora a bola está com vocês. Muito obrigado a todos, muito bom dia, muito boa noite. Olá, amigos, querendo saber mais sobre a Constituição à Libertadora, acesse nosso website e também nossos grupos de comunicação para sempre estar atualizado as evoluções desse tema. Muito obrigado pelo seu apoio. O desafio da nossa geração será a reconquista da nossa liberdade. Cresce o risco de totalitarismo em países da América do Sul. Lideranças socialistas com planos totalitários liderados por Cuba, Venezuela, o Furo de São Paulo ajudam socialistas de toda a região a voltar ao poder. Desestabilizam os países que ainda não estão alinhados com a agenda deles. E o Brasil está vulnerável à ação dessas personalidades. censura, prisões arbitrárias, fraude eleitoral, corrupção, são todos mecanismos do mesmo processo político. O narcotráfico também é um mecanismo que cresce e corrompe políticos, juízes e partidos em paralelo à ação dessas ações políticas mais visíveis. Alguns países da região já sucumbiram e alguns estados do Brasil também já sucumbiram. Querem destruir toda a armação que existe em torno de um Estado de um país independente. Querem destruir aquilo que faz a argamassa e a junção de todas as famílias brasileiras dentro de um contexto nacional. Querem destruir as próprias famílias brasileiras e, em contraposição, querem destruir toda a sociedade e criar uma massa de pessoas que não pensam por conta própria e que somente agem, reagem e são comandadas. Querem destruir também a nossa história. grandes oligarquias econômicas internacionais agem também abertamente no nosso país a líderes mundiais dissimulados que fingem que isto tudo não está acontecendo, que isto tudo é teoria da conspiração. Eles são meros abre-alas, porteiros desinformados que não sabem que estão permitindo que os destruidores de seu patrimônio, da sua casa, estão entrando. Eles abrem alas para o domínio totalitário na região. Uma ditadura velada para o controle total do nosso país, da nossa sociedade está em curso. Sim, estamos em risco de totalitarismo. Elegemos representantes que os defendem desse mal. No entanto, são temporários. E o jogo contrário a toda essa armação é um jogo de mais longo prazo, é um jogo mais permanente. Precisamos de proteção permanente. A atual Constituição de 1988 não nos protege contra o risco de totalitarismo. Somente uma nova Constituição. No sistema atual, basta uma eleição para elegermos o pesadelo mais uma vez. E todo o mal será reconstruído se não prestarmos atenção. Sempre correremos o risco de ser dominados. Até quando? O Brasil foi fundado para ser independente e para que o brasileiro possa viver em liberdade. Existe vacina contra o risco de ditaduras? A libertadora. Meus amigos, O Brasil e. a a a a Obrigado.